Heee! É treta? É desafio que vocês querem? Os Ruotolos também. Então fiquem aí comigo para você saber mais sobre isso. Sejam bem-vindos ao BJJ Black Sheep Fit, seu programa de treinamento voltado para o Jiu-Jitsu. Mesmo você não sendo profissional e só quer melhorar na sua capacidade física para o Jiu-Jitsu, aqui é o lugar. Os irmãos Ruotolos estão ganhando cada vez mais notoriedade no mundo do Jiu-Jitsu por sempre se desafiarem. Darem um show no tatame e terem uma alta taxa de finalização. Serem contra fechamento, eles lutam um contra o outro, eles saem na mão, literalmente. E por terem um lifestyle bem diferente. E após esse ADCC, o nome deles cresceu muito. Tanto que o Cage entrou para a história por ser o mais novo a vencer o ADCC. Título antes que pertencia ao Rafa Mendes. E ele nem sabia que tinha quebrado esse recorde. O que aconteceu? Em uma entrevista para o One, antes dele fazer a sua luta com o Russo, que inclusive já tem vídeo aqui no canal falando do resultado dessa luta, Jiu-Jitsu contra Sambô. Se você não assistiu, eu vou deixar o final como sugestão para você. Ele disse que falavam tanto que o Mika e o Cole poderiam ser os mais jovens a vencer o ADCC, que ele nem sabia que era elegível para isso. E quando ele venceu, a sua equipe gritou, você venceu, é o mais jovem. Ele virou e falou, sério? Eu sou? E mesmo estando orgulhoso pelo seu recorde, ele não espera ser o mais jovem para sempre. Porque a cada dois anos tem tanto novo talento que a gente não pode saber quem é o próximo. Mas é um recorde legal de se ter nesse meio tempo. E então tivemos a atualização no ranking Noguim da Flow Grapple, onde o God-Oriah voltou a ser o primeiro lugar peso por peso. Lugar que pertenceu ao Tai Ruotolo, enquanto o God-Oriah estava afastado por conta do seu problema no estômago. Então, com essa atualização, ficou em primeiro lugar o God-Oriah, em segundo o Cage Ruotolo, em terceiro o Tai Ruotolo, Em quarto, o Mika Galvão, seguido do Kairan Duarte, Musumet, Yuri Simões, Craig Jones, Baby Shark e Diego Pato. E nessa entrevista para o One, o Cage está muito confiante no seu jogo de chave de pé, ainda mais que ele finalizou duas das quatro lutas que ele fez no ADCC no Rio Rookie. E afirmou que se ele rolasse com o Gordon-Oriah, não acredita que o Gordon poderia dar um Rio Rookie nele. Então, mentalmente, ele está muito confiante na defesa de Rio Rookie. E existem vários outros ataques de chave de pé que podem pegar as pessoas, mas ele está preparado para isso. Nossa, quando eu vi isso, nessa entrevista do Cage, eu achei que ia rolar um postzão do Gordon falando sobre isso, que ele não poderia finalizar o Cage Ruotolo no Rio Rookie, né? Que o Cage afirmou. Mas não, o Gordon não se pronunciou sobre isso, não falou nada, achei estranho. Enfim, e os irmãos Ruotolos também defendem o fato de não usar esteroides no jiu-jitsu, de serem naturais. E aí, entramos na treta com Gordon-Oriah. O que que rolou? Após a vitória do Cage sobre o russo na One, ele deu outra entrevista e falou sobre esteroides. Eu traduzi um pedaço aqui pra vocês. Em um esporte, especialmente jiu-jitsu, eu acho que mais do que qualquer outro esporte no mundo, é bem-segada por esteroides, praticamente. Há quase não testem no jiu-jitsu. E todos os anos, desde o início do tempo, desde que eu estive em, já já foi muito bem roidida para o gil, né? E então, é muito legal para tentar tentar a diferença. E eu acho que o único jeito que a gente vai ver se mudançar é mais naturales que estão começando lá e, e, você sabe, falando sobre isso. Então, Mikey, outros naturales, como Roberto, meu irmão e eu, eu acho que, depois, eles podem fazer o caminho. A página BGJ World TV postou esse corte em suas redes sociais e o Gordon comentou dizendo, vou ler aqui pra vocês em uma tradução livre, tá? Ele disse que adoraria competir com esses caras naturais. A última vez que vimos o Hulk competir estando natural, ele foi finalizado em 20 segundos pelo Felipe Pedro. E se os competidores não pudessem usar esteroides, eles não seriam capazes de ser efetivos. Tipo, ele quis dizer que em 10 minutos de luta, eles não sobreviveriam. E finalizou dizendo que o teste faz muito pouco para garantir que as pessoas não estejam usando esteroides. E como vocês conhecem o Gordon? Alguém sempre vai comentar o seu comentário, atacando ele, independente se a pessoa é conhecida ou não, ele vai responder. Então, o comentário dizendo que é uma pena, o Gordon Rice está anabolizado até a goela, que seria um confronto divertido entre ele e os irmãos rotolos, né? O Gordon, então, respondeu que se ele estivesse natural e todo mundo ciclado, ainda assim não seria competitivo para ele. O rapaz comentou de novo, dizendo que respeita o Gordon, que ele é muito bom, melhor atualmente, mas que se ele estivesse parado de tomar esses anabolizantes por um ano, e se os irmãos rotolos tivessem 10 libras de diferença, mesmo assim, esses meninos não seriam competitivos para ele. Ele diz que com qualquer outra pessoa nessas condições, ele acredita que o Gordon vença, mas os irmãos rotolos estão logo atrás dele no ranking e tem apenas 19 anos. E o Gordon respondeu que não, que ele sabe que com certeza ninguém no mundo seria competitivo a ele, ele estando 100% natural e o mundo inteiro 100% anabolizado. E aí foi que o Ty comentou, dizendo, lembra daquele Darcy no Moldov? Seria competitivo agora e tenho 19 anos e sou natural. Garanto que você se aposenta antes de eu ganhar 15 libras. Fatos puros, sem mais intenções. Vamos fazer o mesmo acordo que você fez com preguiça e sem limite de tempo. Aí atiçou a fera, né? Já sabem. Começou. A guerra começou. Ah, galera, antes que vocês me perguntem sobre esse Camp Moldov, o que acontece? O Moldov, que é organizador do DCC, era o DCC 2019, ele tentou fazer esse Camp, juntando todos os atletas, fazendo eles treinarem juntos, passarem posição e era pra ser tudo filmado e vendido no BGJ Fenerics. Tinha tudo pra dar certo, mas deu muita coisa errada, deu treta entre eles. Tem vídeo aqui no canal já explicando tudo isso. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar como sugestão pra você no final. Foi bem no começo do canal, a Rafa tá bem diferente, o ambiente tá bem diferente, então, releve, hein? Releve, já tem mais de um ano isso. Continuando, o BGJ World TV, então, printou esse comentário do Tai Ruotolo e postou em suas redes sociais novamente. E o Gordon comentou nesse post. Que tal você colocar seu bônus de 50 mil dólares que ganhou na One e eu vou colocar os meus mesmos 100 mil dólares que fiz com pena? Ó, de dois para um, sem limite de tempo. Só se lembra que eu não sou o Josh Hinger e você não foi capaz de vencer ele. E ele ainda fez um outro comentário com o P.S. Para de falar sobre anabolizantes e levar a bandeira da Atos. É vida real. Aí, alguém comentou pedindo para o Gordon contar o que aconteceu nesse Camp Moodle que o Tai Ruotolo se referiu. O Gordon explicou que tem o DVD no BGJ Fanatics que os irmãos Ruotolos eram bem jovens e eles estavam lá treinando. O Gordon disse que foi finalizado várias vezes nesse vídeo, mas que não tem certeza que tomou um Darcy Choke deles não. O Tai então comentou que o Gordon não tem a mesma confiança com ele como teve contra o Pena e disse interessante e que não está preocupado com o valor disso que qualquer organização faria essa luta acontecer e marcou a Flow Grappling e a One. O Tai então fez um PS e comentou novamente dizendo Dado o fato que você fez esse acordo com o Pena você está 80 libras mais pesado e usando anabolizantes para melhorar o desempenho eu assumi que você com confiança me faria a mesma oferta claramente a confiança para fazer o mesmo acordo não existe e tudo bem eu entendo no final do dia eu não poderia me importar menos com o dinheiro eu quero lutar com você. O Gordon respondeu 80 libras mais pesado você está com quanto? 200 libras? eu estou com 220 o que está acontecendo? 200 libras é em torno de 90 quilos e 220 em torno de 99 quilos então depois disso o Gordon Araya começou a fazer vários posts inclusive esse story indignado Poder você imaginar abrir a boca e dizer eu não tenho a confiança para colocar 10 a 1 odds para lutar você e um mês atrás você perdeu a Josh Hinger como nesse ponto para isso ir por sua cabeça e sair de sua boca você deveria ser em uma instituição nessa ponto e depois ele postou essa foto dele com os dois cinturões e comentou dizendo a verdade é eu gosto das crianças eles foram os únicos da arte que mantiveram suas palavras quando tivemos o problema com as filmagens do Camp Mulder eles até foram contra o seu professor e mantiveram essa palavra com humor e eu respeito isso é por isso que eu nunca os ataquei e até mesmo mantive minha boca fechada quando o Cade disse que eu não poderia finalizá-lo no Hill Hook mas agora que eu fui formalmente chamado vou abordar isso como sempre Ty me chamou pedindo as mesmas odds de 10 para 1 que eu dei para o Pena em primeiro lugar neste ponto qualquer grappler tem sorte de me fazer mencioná-los quem dirá pisar em um tatame com eles eles recebem mais imprensa e mais dinheiro me enfrentando do que poderiam fazer no qualquer outra coisa em suas vidas de atletas falidos eu ofereci odds de 2 para 1 seu bônus de 50 mil dólares da One contra os meus 100 mil que é um presente já que ele deveria estar me pagando para pisar no tatame comigo já que ele não ganhou um único torneio de renome na faixa preta ainda ele ignorou ele ignorou esse comentário e começou a reclamar sobre como o dinheiro não importa e como eu não estava confiante o suficiente para dar a ele essas chances se o dinheiro não importa porque você está pedindo odds de 10 para 1 e você está falando sobre minha confiança enquanto simultaneamente pede 10 para 1 de odds além disso você não acha que eu não tenho confiança para lutar contra o garoto que perdeu o primeiro round contra o Josh Hinger o pior grapple de todos os tempos você não conseguiu passar do primeiro round no DCC e perdeu para alguém que parece não saber um único movimento e tem meu nome na boca isso é engraçado você poderia admitir que aquela luta era falsa mas aí você seria barilho do DCC ok então já que você está tão pouco confiante em suas habilidades vou oferecer odds de 2 para 1 que tal duas crianças colocarem seu bônus de 50 mil dólares da One 100 mil dólares e eu colocarei 200 mil dólares odds 2 para 1 em uma luta sem limite de tempo eu vou lutar com vocês em sequência vocês escolhem a ordem depois da primeira luta vamos limpar o tatame vou trocar de roupa para que os tatames não fiquem molhados novamente então vamos para a segunda luta sem intervalo odds 2 para 1 100 mil dólares contra 200 mil dólares põe o seu dinheiro onde está sua boca ou cale a boca PS se você está querendo acusar alguém de estar anabolizado que tal começar com seus amigos que falham no teste de drogas falei? atiçou o homem e até o momento em que eu gravo esse vídeo não tivemos respostas do Tai ou do Kei de Rua Tolo assim que tiver eu falo aqui para vocês então se você ainda não é inscrito no canal se inscreva para você no período desfecho dessa história e assim nós temos a treta do Gordon Raya contra o Tai Rua Tolo que vocês me pediram para traduzir aqui e assim o Tai está fazendo o que o Gordon fez antigamente desafiando os melhores para poder crescer o nome e estar um dia no topo mas realmente odd 10 para 1 eu achei bastante porque assim contra a preguiça o Gordon tinha um porquê o preguiça já ganhou do Gordon duas vezes e toda vez que o Gordon falava alguma coisa alguém sempre comentava mas você já perdeu foi finalizado por preguiça então o fato do Gordon apostar 10 vezes ele meio que pagou preguiça para poder lutar contra ele porque para ele fazia sentido ter essa luta mas agora contra os irmãos Rotolos na verdade para o Gordon não faz diferença nenhuma lutar contra eles para os irmãos Rotolos sim enfrentar o Gordon é muito bom mas o Gordon enfrentar eles tudo faz mas assim eu acredito que os irmãos Rotolos vão chegar ao ponto que todo mundo vai querer ver essa luta os meninos tem apenas 19 anos eles estão se dando muito bem o nome deles está crescendo a sua marca está ficando muito grande e quando eles pegarem mais peso ganharem mais títulos com certeza uma luta contra o Gordon é o que todo mundo vai querer até porque o Gordon fez um post em seus stories complementando tudo isso que ele falou dizendo que as pessoas tem memória curta que não faz muito tempo que o Ty não pôde vencer o Josh Hinger e o Cage foi finalizado pelo Roberto Jimenez então ele vai refrescar a memória de todo mundo eu não perdi desde 2018 e eu ganhei dois Pan-Americano dois Mundiais e quatro medalhas de ouro na CC desde então e lembre-se disso então essas condições que o Gordon propôs ó de dois para um enfrentando os dois no mesmo dia eu achei bem interessante seria legal se a gente tivesse essa luta e vocês o que vocês acharam? vocês acham que se os irmãos Rotolos estivessem no peso do Gordon eles seriam competitivos? deixa aqui embaixo a sua opinião bora conversar sobre isso porque é sempre bom conversar sobre Jiu Jitsu e não se esqueça de se inscrever no canal curtir e comentar para dar aquela moral para a Rafa porque aqui tem vídeo de Jiu Jitsu todos os dias todos os dias então valeu galera ficamos por aqui tchau obrigada tudo de bom ah separa esses dois vídeos aqui para você como eu já vi informado anteriormente um é falando sobre a luta do Cage contra o Rus que foi Sambu contra Jiu Jitsu e o outro vídeo é falando sobre o Camp Model a treta que aconteceu lá então se você não assistiu a esse vídeo assista porque eu recomendo a dele e aí